Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado, eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados, som quadrado, som quadrado Sou um círculo, um círculo e eu giro e giro e giro Eu não tenho nenhum lado, som um círculo, um círculo Sou triângulo, triângulo e sou muito pontiagudo Eu tenho três lados, som triângulo, triângulo Nós somos formas, você nos vê em todo lado Som retângulo, retângulo e cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados, som retângulo, retângulo Sou uma estrela, uma estrela, estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas, som estrela, uma estrela Sou um coração, coração, eu sou corvo e muito esperto Eu sou uma linda forma, sou um coração, coração Sou um diamante, diamante, você me dá no anel Sou brilhante como o sol, sou um diamante, diamante Nós somos formas, você nos vê em todo lado Nós somos formas Olha todas essas maçãs Eu vou comer todas Todas elas? Todas Você sabe quantas tem aqui? Hum, deixa eu ver Vamos aprender a contar Uma vermelha, duas vermelhas, três maçãs vermelhas Quatro vermelhas, cinco vermelhas, seis maçãs vermelhas Sete vermelhas, oito vermelhas, nove maçãs vermelhas Dez maçãs vermelhas, oito maçãs vermelhas Dez vermelhas, nove vermelhas, oito maçãs vermelhas Sete vermelhas, seis vermelhas, cinco maçãs vermelhas Quatro vermelhas, três vermelhas, duas maçãs vermelhas Uma maçã vermelha no sexto Vamos contar as mangas! Uma amarela, duas amarelas, três mangas amarelas Quatro amarelas, cinco amarelas, seis mangas amarelas Sete amarelas, oito amarelas, nove mangas amarelas Dez mangas amarelas no sexto Dez amarelas, nove amarelas, oito mangas amarelas Sete amarelas, seis amarelas, cinco mangas amarelas Quatro amarelas, três amarelas, duas mangas amarelas Uma manga amarelas no sexto Eu quero contar peras também Uma verde, duas verdes, três peras verdes Quatro verdes, cinco verdes, seis peras verdes Sete verdes, oito verdes, nove peras verdes Dez peras verdes no sexto Dez verdes, nove verdes, oito peras verdes Sete verdes, seis verdes, cinco peras verdes Quatro verdes, três verdes, duas peras verdes Uma pera verde no sexto Podemos comer as frutas agora? Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor azul Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o giz de cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda Eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor verde Coloque o giz de cera no papel Coloque o giz de cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o giz de cera no papel Coloque o giz de cera no papel E pinte um algodão doce Coloque o giz de cera no papel Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o giz de cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo Eu gostei Você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Vamos aprender a nos arrumarmos de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Logo de manhã É assim que nos vestimos Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vá pra escola, vá pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Mamãe, veja Existem germes por toda parte É fácil se proteger dos germes Como? Quando voltar do parquinho Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando voltar do parquinho Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Antes de cada refeição Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz Após usar o banheiro Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Após usar o banheiro Lave as mãos Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Tome, terminamos Tome, terminamos Agora eu vou lavar as minhas mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos 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 Quando tocar em algo sujo Lave as mãos Se conheceu Se conheceu alguém doente Então, lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Se conheceu alguém doente Então, lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos gêmeos? Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos E um caiu no chão Nove Nove Tinha um nove na cama E o menorzinho disse Vamos rolar Vamos rolar Eles rolaram E um caiu no chão Oito 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 Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Sete! Sete! Tinha um sete na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Seis! Seis! Tinha um seis na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Cinco! Cinco! Tinha um cinco na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Quatro! Quatro! Tinha um quatro na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Três! Três! Tinha um três na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Dois! Dois! Tinha um dois na cama e o menorzinho Dizem, vamos rolar, vamos rolar Eles rolaram e um caiu no chão Um! 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 Tinha um na cama e ele disse Boa noite! Cinco gatinhos pulando na cama Um caiu e esse macho Como a mãe ligou pro doutor E ele disse Gatinhos não podem pular na cama Quatro gatinhos pulando na cama Um caiu e esse macho Como a mãe ligou pro doutor E ele disse E ele disse Gatinhos não podem pular na cama Três gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Mamãe chamou o doutor e ele disse Gatinhos não podem pular na cama Gatinhos não podem pular na cama Dois gatinhos pulando na cama Um caiu e esse macho Como a mãe ligou pro doutor E ele disse Gatinhos não podem pular na cama Um gatinho pulando na cama Um gatinho pulando na cama Ele caiu e esse macho Como a mãe ligou pro doutor E ele disse Gatinhos não podem pular na cama Põe esses gatinhos agora na cama Gatinhos não podem pular 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 na cama